Vagas de emprego, o Simbaio oferece 6 vagas para açougueiro em Salvador, salário ao combinar, mais benefícios, é necessário que o candidato possua ensino médio completo, experiência de 6 meses, 4 vagas para motorista a carreteiro em Salvador, salário de R$ 2.700, mais benefícios, o candidato deve ter experiência mínima de 6 meses na função, é recomendável possuir disponibilidade para viagens, 3 vagas para auxiliar contábil em Salvador, salário de R$ 2.000, mais benefícios, é necessário que o candidato tenha ensino superior completo em ciências contábeis, se possua conselho regional de contabilidade ativo, 2 vagas para auxiliar mecânico de autos em Salvador, salário de R$ 1.510, mais benefícios, é necessário que o ensino médio incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, uma vaga para gerente de contabilidade em Salvador, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, salário de R$ 5.000, mais benefícios, é recomendável que o candidato possua ensino superior completo em ciências contábeis, experiência mínima de 6 meses na função, boa sorte! Música Música